Hoje és tu que falas. Olá, boa noite. Estamos na... onde é que nós estamos? Na Boa Vista Olheiros. Exatamente. Estamos na Boa Vista Olheiros, nos estúdios do Manny de Ramos. Ele que, na minha opinião, é um dos melhores compositores e produtores do país e tem uma coisa XPTO para vos mostrar. Mais uma. Mais uma. Hoje é o dia das surpresas. Nós começámos de manhã, ainda não parámos e vai ser uma noite de trabalho incansável para o Manny de Ramos. Para nós não, porque nós vamos descansar daqui a pouco. Ah, vamos. Não vamos descansar? Não, pensava que ia ficar de trabalho à noite se eu sou... Nós não temos vida para isto. Eu costumo trabalhar muito durante a noite. Temos que descansar um bocadinho. E como queremos que acompanhes todos os passos da nossa nova rádio, hoje viemos até ao estúdio do Manny de Ramos para te mostrar aqui alguns pormenores. Vou passar ali a imagem para o outro lado. Queres dizer mais alguma coisa? Um adeus, um olá, um até já. Até já. Depois vais entrevistar o Manny de Ramos, não é? Sim. Isto era bom que isto funcionasse. Olha aí, está ele, o Manny de Ramos. Olha lá. Grande Manny de Ramos. Diz lá adeus aqui à noite. Um grande entrevista e tudo. Entrevista e tudo. Quanto é que não vale? Este é um nível muito à frente. Bora lá. Queres nos mostrar o que é que estás a fazer? Quero. Quero mostrar a este que já está terminado e com o som final e definitivo. Então, para isso. Se não gostarem, tenham bom remédio. Reclamem. E vamos lá em casa. Go! Isto até é um problema que eu estou aqui a bater o pé e a imagem está a ficar tremida. A imagem está a ficar tremida. Vai lá, junta-te ali ao Manny de Ramos. Então é assim, eu vou-vos juntar aqui ao Manny de Ramos. Não há problema que eu estou lá em casa, estou também a abanar a cabeça e acompanhe o movimento pessoal. Só pode, só pode. É importante que fiquem a saber que o Manny de Ramos é um amigo daqueles muito antigos, já de longa data, nos meus tempos de áureos de músico. Era o Manny de Ramos que me salvava sempre a pele. E desta vez também. Exatamente, desta vez mais. Estamos aqui, não sei quantos anos depois, para o Manny de Ramos nos salvar a pele. É pá, continuamos a fazer a questão. A vista não é só sorte. Sem sombra de dúvida. Desde já, muito obrigado ao Manny de Ramos. Obrigado. Isto aparece da seguinte forma. Eu e o Sérgio decidimos criar os jingles para... Pensamos nos jingles para a rádio e pensamos em alguém que os pudesse executar. Aqui está à minha frente a pessoa que melhor podia fazer. O maluco que pudesse fazer bom e rápido. E rápido. E eficiente em 15 dias. O que eu tenho de perguntar é o seguinte. Desde a primeira noite em que nós aqui estivemos, aquela noite que foi muito difícil para mim, porque eu estava sempre complicada. Sempre complicada. Porque eu eito-me sempre cedo. Como é que se transforma uma ideia num jingle? Quais são os processos? Ou seja, o que é que assimilaste no dia em que nós estivemos aqui? E depois, a partir desse dia, até o dia de hoje em que ouvimos aqui um produto final? A primeira e mais importante de todas as coisas era perceber qual era o caminho musical que vocês queriam em termos de estética sonora para a rádio. Tendo em conta que vocês queriam uma coisa toda para a frente é que sim, super moderna e com muita produção, é uma questão de pesquisa, é uma questão de ouvir coisas e depois é ter a tecnologia certa para passar da ideia ao produto final. E há aqui muito tempo e muitas horas de trabalho e muitos sons e muita tecnologia. Isto foi basicamente tudo feito, produzido por ti? Yes, tudo produzido por mim. Tenho depois a pessoa em que eu pensei desde o início, como vos tinha falado, para dar voz a estes jingles, pelo menos desde que já estão prontos, era Ana Sofia, como vocês viram. Um beijinho a Ana Sofia Gonçalves. Um beijinho a Ana Sofia. Eu disse-vos que ia ficar fantástico e ficou. É uma voz e uma pessoa excepcional. E depois, a nível musical, também contei com a participação do meu querido amigo David Pissarra, nas guitarras de algum dos jingles que ainda não divulgámos. Ainda não, ainda não. Ainda não estão prontos, mas muito brevemente. Um abraço ao David também. Yes. E a nível de produção, sim, como sempre. Por exemplo, nesta produção, quanto tempo demora concretizar na totalidade um jingle? Um. Não, 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 não. Sim, depende. Temos muito mais para... Para misturar, mas não é hoje, mas não é hoje. Eu costumo separar isto em três fases. A primeira fase é criar o jingle. É criar a música, criar a linha de voz. O que é que vais cantar? Onde? Que linhas vocais? Isso e a composição do jingle, eu guardo uma noite para fazer isto. Depois tens uma segunda fase, que é gravar o que faltar a nível de vozes, coros, whatever. Também tens aí... É mais um dia de trabalho para gravar e editar as vozes. Estás a ver a conta, não estás, Rui? Ele está só a acrescentar dias. Prepara, apertar. E depois tens um terceiro dia, que é pegar em tudo o que gravaste até aqui e agora é misturar isto. Mistura, masterização e pôr isto a soar desta maneira. Bora lá ouvir isso outra vez. Bora, mais outra vez. Agora não toca. Agora já não toca. E o som lá baixo acaba. E voltei. E a malda tem que trabalhar, não é? Olha, Sérgio, eu vou pedir autorização ao Ménito, se nos autorizas a dar uma vista panorama em direto para mostrar o estúdio do Ménito Ramos. Então vamos lá a isto, não é? Estás a fazer uma pequena tour. Vamos lá fazer uma tour, vá. Vamos dar luz, pá. Tu fazes aqui a apresentação da casa. Deixa-me só mencionar, Sérgio, que os meus discos de dor e pela vida estão a fazer. Tu estavas à espera deste momento, não é? E disse o Ménito, estás à vontade, podes ficar aqui com os discos todos. Para quem já viu o videoclip dos KKBB, o cenário é este, não é? O cenário é este. É, este é. A ladeira e o sofá. Exatamente. Então Ménito, se a favor, faz lá as honras da casa. Eu vou-te mostrar, olha. Já mostraste aqui a parte do lazer. Já, esta parte já. Esta é a sala da bateria, onde eu e o Mano Mauro costumamos... Um grande abraço ao Mauro também, esse monstro da bateria. Temos sempre esta bateria aqui preparada, micada e ligada, pronto a funcionar, 365 dias por ano. Que dá um jeitaço quando se faz isto. Mas lá à frente, em uma segunda sala, que é uma sala só para gravar voz... E tens lá aquele microfone? Por acaso está lá aquele microfone que gostas? Faz a tua voz ser boa. É aquele microfone que transforma a tua voz na voz extra. Eu com aquele microfone sou muito lá ontem. Exatamente. Com aquele microfone somos todos bons cantores. Pronto. Depois temos a minha bancada de trabalho que já filmaram. Exatamente. Deste lado temos uma segunda bancada de trabalho. Conta lá a história desta mesa, porque esta mesa é algo fascinante. Digamos que é um lado mais vocacionado para gravação analógica, mesa analógica e gravação de músicos ao vivo. Que ainda continuo a usar coisas analógicas para gravar músicos em tempo real. Depois a minha... Coleção de teclados. Uma parte da minha coleção de teclados. Não tenho aqui tudo, porque tenho algumas coisas no técnico para fazer manutenção, revisão. Mas é um cantinho que me orgulho muito e que tem muita da minha viagem. Este foi o meu primeiro teclado. O meu primeiro sintetizador. Comprei-o tinha, não sei, uns 10... De 11 anos. E este tem uma fita que tu colocavas a... Não, este eu usava até isto. E depois usavas a... Usava tipo a atividade. Que a minha mania que era o teclista dos Modern Talking. Olha! Estas com este desquete. Depois tenho ainda... Quais são as músicas que tens aí? Não tenho música, mas são de sons. Ah ok. Ainda tenho desquete que ainda uso neste teclado da Korg. Ainda está a funcionar. Quem iria? Eu tenho teclado estes também. Vamos ver a melhor. Este foi o meu primeiro sintetizador sério. Dei por ele o dinheiro... O DX7. O DX7. Comprei o novo e, portanto, está comigo há três décadas. É um pedaço de história. Três décadas... Três anos para ti, não? Sim, sim. Não pareces muito velho. Esta é a tecnologia mais recente aí dos teclados e dos controladores MIDI. Comprei há pouco tempo. Também faz parte... Que é fascinante. Que é fascinante. E obriga-te a reaprender a tocar. Porque é uma outra tecnologia. Olha! Isto está a fazer-te falta um M1 da Korg, não é? Isto está a fazer falta o M1. Que é um teclado mítico dos anos 80s, 90s. Acho que já é 90s. E eu valguei que me prometeu um M1. Já há uns bons meses atrás... Eu vou ali a cabo, bem já. Como podem ver, eu vou te olhar este aqui e vou guardar aqui um espacinho. Este espacinho é para o M1 e vou ficar carinhosamente à espera de vê-lo preenchido. Quem nos está a ver e que nos siga e se tiver um M1 em casa... Se tiver um M1 em casa... Ou seja, estou-me a lembrar agora aqui de um pormenor. Tendo em conta que nós vamos ter um colaborador que diz que tem algum stress com botões... É a M1 indicada. 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 Se tem problemas com botões é a M1 acerta para ele. Bem, nós temos de trabalhar. Vamos às despedidas. Go! Temos de só passar isto aqui para este lado. Tentamos todos, ok? E não aparece. Aparece, aparece. Estás aqui já. Aqui. Onde é que eu estou? Ah, pois é. Rapaziada, obrigado por nos seguirem. Obrigado. Obrigado aos primeiros mil, de muitos milhares que nos vamos seguir nos próximos tempos. E durante este mês, mais para a final do mês, podemos ouvir este jingle e muito mais. Na nossa... On FM. Tu estás bem. On FM. Chau, chau. Boa noite. Obrigado. Tchau. Tchau.